Oi gente, me dá um abracinho aqui Hoje eu tô muito feliz Mas eu tô muito triste Feliz porque eu vou mostrar pra vocês algumas ideias que estão incríveis Pra você presentear dos seus melhores amigos, da sua melhor amiga e tudo mais Mas eu estou triste porque eu não posso dar esse presente para todos vocês Então eu vou considerar que você que tá assistindo esse vídeo vai fazer alguns dos itens Faça um só, um só pra você Porque esse vai ser o meu presente, a minha forma de dar esse presente pra você que tá assistindo E se você fizer esse item, bosta no Instagram e me marca gente, eu vou ficar de olho lá, tá? Não precisa ficar aquela coisa tipo, nossa, que olha o meu não ficou tão legal Não gente, eu vou ficar muito feliz E falando em presente de melhores amigas também Mas é que presente de melhor amiga não se pede? Não mentira, pede sim, porque melhor amiga é íntimo, melhor amiga fala na cara, melhor amigo é isso aí mesmo E eu tô falando da sua cara agora Dá joinha nesse vídeo Já mete o dedo no like aqui ó, porque é isso que melhores amigas fazem Melhores amigas apoiam E melhores amigas ajudam E melhores amigas é tudo de bom, entendeu? Então vamos nessa Esse sim é um clássico, pelo menos foi um clássico na minha infância, na minha adolescente Que eu gostava de ter pulseirinhas iguais Eu queria que todas as minhas amigas tivessem pulseirinhas iguais às minhas Sabe por quê? Porque isso é muito legal, gente Então eu vou mostrar pra vocês como fazer a sua pulseirinha e das suas amigas iguaizinhas Pra você presentear ela também Eu peguei três fios de lã Da mesma cor, mas você pode misturar as cores também Eu juntei esses três fios, fiz um nó E grudei com o alfinete ali ó, na parte de cima de uma caixa Por que que eu fiz isso? Pra eu ter uma base pra eu conseguir trançar E não ficar descendo, mexendo, etc É importante você prender em algum lugar Então pra começar você vai pegar o terceiro fio E vai passar ele por cima do fio do meio E vai passar ele por baixo do fio do lado Então passa por cima do fio do meio, por baixo do fio do lado O fio do lado que ficou por cima do fio do outro lado Você vai passar por baixo do fio de baixo E por cima do fio do lado, entendeu? Então é um por cima por baixo E o outro por baixo por cima E aí você puxa e aperta Mas não aperta muito, senão ele vai virar um nó E a ideia não é que vire um nó É que vire uma trança É diferente E aí você vai começar ele a fazer nessa ordem ó Vai passar do outro lado agora Por baixo, por cima Por cima e por baixo Vai chegar uma hora que você vai estar assistindo TV Que você vai estar conversando E você vai esquecer de onde você parou E ai, que lado que eu tenho que passar por baixo agora Que lado que eu tenho que passar por cima Meu Deus E vai começar a ficar tudo torto E ele vai começar a fazer um negócio E não vai ficar parecido com o macramei E você vai falar assim Ai, aqui não Isso não é certo Ai, aqui isso não Tudo é errado Não consigo entender Então presta atenção Eu vou fazer até uma pausa Pra você conseguir ver bem Vou dar um zoom ali E você vai ver Bem na hora que eu puxei a trança Você vai ver que um dos lados Vai ficar com uma barriguinha Então ele vai ficar com uma dobrinha pra cima E o outro não vai ter essa dobrinha Você sabe que o lado que você tem que colocar Pra baixo e pra cima É o lado que não está com a barriguinha Porque você fazendo pra baixo e pra cima Você vai criar essa barriguinha E ai você vai ver que a barriguinha vai sujeir desse lado E não vai estar do outro lado Então você vai descendo essa correntinha Entendeu? É simples assim É como se fosse uma dancinha Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Se perdeu É só olhar a barriguinha Porque se tiver a barriguinha É do outro lado Entendeu? Se você não entender Tudo bem Assiste esse vídeo aqui mais umas 3 vezes Preça bem atenção Olha bem os detalhes E você vai conseguir É muito fácil, gente Na verdade chega a ser ridículo de fácil Mas tudo bem Vamos continuar E o mais mágico é que conforme vocês forem fazendo Vocês vão vendo a trança se construindo Vocês conseguem ver bem como que fica bonito E bem certinho Como se fosse uma coisa bem profissional Olha só que legal E ai cada uma das suas amigas pode ser uma cor diferente E só vocês vão ter essa pulseira E vocês vão se entender e falar assim Nossa, somos amigas e nós temos pulseiras iguais Menos e iguais Ó, eu fiz um amarelo Um branco e um azul Vou ficar com o azul Você já deve saber mais ou menos Pra quem odeia as outras cores, né? Quero chutar? Comenta aqui embaixo E fica muito gracinha, né gente? Muito delicado E se você for aquela pessoa assim egoísta E você quer ter todas as pulseiras pra você Você não precisa dar pra ninguém, né? Você pode fazer uma coleção E encher o braço de pulseiras de macramê Esse é um presente muito especial Na verdade um dos mais especiais na minha opinião Porque se você acha que as suas amigas São as coisas mais importantes que tem na sua vida E que vocês se completam Como a terra se completa com o céu Que se completa com o sol Como as estações se completam e etc Você pode fazer esses vidrinhos Então dentro deles eu tô colocando pedacinho de algodão E tô pintando E aí eu tô fazendo elementos que se completam A água, o sol, a terra e o ar Que são coisas que não existem Uma sem a outra, sabe? Então pra começar ali eu fiz o sol Que você pode interpretar como fogo E aí eu fiz de várias maneiras diferentes Pra você escolher qual é a mais fácil pra você Esse daí eu coloquei o algodão sem cor E aí lá dentro eu fui colocando a tinta Eu achei, eu gostei Mas eu achei um pouquinho mais difícil Ficou bonito, ficou bem legal Eu acho que foi um dos mais bonitos que eu fiz Mas foi muito difícil Porque toda hora que eu ia colocar a cor Eu tava usando um canudinho E dando uma puxadinha assim Com o canudinho da tinta E jogando lá dentro Ele espalhava pelo pote inteiro E tem que ser algo muito delicado Assim que não espalhe pra tudo Então depois que eu joguei a tinta Eu coloquei também um pouquinho de água Pra elas darem uma misturada uma com a outra Eu não enchi até o topo do potinho Eu dei uma maneirada ali Limpei e tampei Na hora de tampar Eu acho legal vocês usarem uma cola Tipo o Super Bonder Uma cola quente Enfim, algo que não vaze Depois que você consiga Botar um fechinho e fazer o chaveiro Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês também Como é que eu tô fazendo os outros potinhos A outra ideia que eu tive É de pegar vários potinhos diferentes Colocar um pouco de tinta E um pouco de água Porque eu não quero que a tinta fique forte Não quero que fique aquela coisa dura Então eu fiz uma mescla Primeiro eu coloquei um pouquinho de tinta azul Um pouquinho de tinta verde Mais ou menos verde E um pouquinho de branco Dissolvi um pouco de água E dentro disso eu coloquei o algodão Então antes de colocar dentro do vidrinho Eu já tingi o meu algodão Sacou? E aí com uma pinça Eu fui pegando o algodão já tingido E fui colocando dentro do potinho É bom você considerar Que o algodão vai diminuir muito de tamanho Quando você tingir ele Então você vai colocar uma bolinha de algodão E na hora de tingir ele vai virar um trenzinho, né? Então eu fui colocando Eu achei muito fácil Porque você consegue ir montando o seu desenho Como você quer que ele fique E fica bem bonito E esse que eu fiz e tampei É o água Agora vamos para o ar Com o ar eu fiz uma mudança um pouquinho diferente Eu coloquei o algodão tingido Eu achei muito mais fácil Então todos os outros eu fiz o mesmo jeito Fui acrescentando ali Só que aí pra criar algumas nuvenzinhas Que eu coloquei Algodão molhado branco Algodão azul E algodão seco Entre o algodão seco e o azul Que eu fui construindo esse céuzinho Eu coloquei também um pouquinho de cola Cola pra isopor, sabe? Pra ficar umas áreas um pouco transparentes também Então eu fiz essa mescla Mas você vai fazer a mescla do jeito que você quiser Assim, da forma que você acha que fica o seu céu E foi assim que ficou o meu céu Coloquei até um tanto Fechei com cola quente Coloquei o fechinho Mas apertei, segurei firme E tá tudo certo Temos um ar em potinho E por último, a terra, né? A terra é o quê? Algodão marrom Algodão verde Algodão marrom e algodão verde Pessoalmente não são muito chegadas na terra Eu acho meio sem graça Tem gente que gosta de tudo Se eu fosse escolher Eu ficaria com o fogo Ou com o ar Ou com a água Eu só ficaria com a terra Enfim Enfim, não veio o caso Gosto pessoal, tá? Não vamos começar essa discussão aí não Porque senão a sua amiga não vai querer ficar com a terra E vai Não, gente É só um gosto pessoal, tá bom? Coloquei ali a cola quente E fechei o meu potinho Então pra finalizar Quando eles já estavam bem sequinhos Bem bonitinhos Eu prendi ali com uma rodinha de chaveiro Pra virar um chaveiro lindo Bem presinho Se você achar que precisa Coloca um pouquinho de cola E aí Foi só convidar meus amigos Pra tomar um chá E entreguei os presentinhos pra eles E é claro que eu não podia fazer um kit de melhores amigas Sem ter um colar Assim, um charme Um pingentinho da amizade Né? E esse é muito Extremamente fácil Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no papel manteiga Um pouco de cola quente Eu vou botar espalhadinho assim, ó E aí eu vou fechar o papel manteiga Desse jeito E vou passar com o rolinho por cima Como se eu estivesse esticando uma massa Tô usando uma latinha mesmo E eu vou esticando E deixando bem fininho Porque eu quero que fique Algo bem delicado, sabe? Porque a maioria das coisas que eu ensino aqui Geralmente são coisas mais espalhafatosas e tal E eu quero que tenha algo pra todos os gostos Uma coisa que realmente parece uma joia Tirei o papel manteiga Limpei Porque ainda grudou um pouco do papel manteiga Eu acho que esse rolo que eu comprei Não é dos melhores, né? Fazer o quê? E aí ele ficou com essa esticadinha de cola quente Com uma caneta Eu fui lá e desenhei um coraçãozinho Bem bonitinho Bem caprichadinho E no meio do coraçãozinho Eu desenhei um tic-tic-tic Como se fosse um raiozinho Que vai ser divisório do meu coração Aí com a tesoura simples Eu fui lá, peguei e cortei Cortei a metade também Eu não fiz nada assim Muito minúsculo e muito delicado Porque senão eu ia ter muita dificuldade De cortar com a tesoura depois Então foi só tipo Vai, vem, vem, vai E pronto Mas antes de pintar Eu coloquei ali uma argolinha Pra poder colocar na correntinha E usar por aí Pra pintar Eu usei tinta em spray Mas se você não tiver Você pode usar esmalte Você pode usar tinta acrílica Você pode usar qualquer tinta Mas se não for de esmalte E não for tinta em spray Você tem que lembrar de passar um verniz E aí eu coloquei numa corrente E foi assim que ficou Meu presentinho da amizade Você vai saber que a única pessoa Que vai conseguir Encaixar esse coraçãozinho É a sua melhor amiga Ou o seu namorado Ou namorada Sei lá também Fica a dica, né? Um beijo Tchau 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 Tchau